E eu vou falar dessas indicações, eu quero ter que começar a minha fala. Hoje está aqui presente, muito bem-vindo, como o Ricardo, essa noite, e quando a gente vê, o povo é o mesmo, é que ela está acontecendo. E eu tenho que dizer, quando eu não vejo, a conta do seu, eu fico sentindo, quando eu vejo, atos que tem, principalmente vocês, que não são loucas, para tentar fazer a coisa que vocês, com relação a essa noite. E se trata aqui, o pessoal hoje, simplesmente, é uma lei federal, que faz município, a todo mundo, como o resto, como a gente vai falar, e aí a gente fala aqui, na segunda, algumas coisas, que compreendo passado, se eu sou da chafuna, chama de ritmo, faz piadinha, mas daqui, daqui, aonde for, eu vou estar, a todos os anos, em 2012, olha, é assim, para a conta do ponto do Brasil, aqui é o nome da cena, aqui é o número da conta, nada mais de R$34.840,00, vocês viram, por R$870,00, tirado do bolso, e as pessoas, e lá, você quer, assim, esse acúmulo, só para dizer uma coisa, com vocês, conversei com o prefeito, antes de ter que falar, que hoje, ele faz mil milhões, a gente recebeu, dois anos, na sequência da educação, e ele me diz, que ele também, é o seu naturo, e ele sabe, muito, ele respeita o que é ele, está aqui também, vocês, se você é pra mim, e que se me dá uma regrana, com o 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 regrana, e faz esse regrana, todos nós, infelizmente, eu não tenho isso, e vou dizer, que é uma franca, tratando, com o regrana, com o regrana, esse regrana, e que é o regrana, com o regrana, porque é destinado, a ter salvado, ter saúde, e a partir disso, de valor, tem que ser, que é a ter a arregla, que como tem, que pode ser do lado, e com todos os outros, que é bem, que tem a ser, com a filha, com a vontade, e o professor, que é que vai fazer, se não é isso, mas quer um parque, eu sei, para saber, realmente o que tem que ser feito agora. O que é que foi? Foi bom. Agora, se vocês fizeram um projeto da indústria, eu vou fazer um projeto, porque eu quero defender o direito de cidadão, defender o direito de vocês, assim como fiz a comunidade da sala, como a declaração de gente, se você ainda tem que ir errado, é errado. E aqui, mais uma pergunta, prova, de que muitas coisas da indústriação da sala, deixou a entregar. Mas dizem que, em relação ao Zanichá, era uma pena com eles, que era próprio. E aí, então, a gente vai. Eu não vejo que a tira do tipo de notícias, que ela se tornou na rua. Aí, eu estava na área dizendo que, é como tirar, eu vou colocar no lugar certo. Era só colocar. Tirou, arcaçou e estava jogando no cavalo. E eu também escondido com vocês, não sei o que ele tem que colocar na rua funcionando. Porque ele tem muito dinheiro colocado nisso. O jogador, inclusive, no cidadão passado, eu falei, olha, 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 olha lá. Ele está ali, só vai qualquer. E se acha que a gente ia só chamar o peixe, ele vai contar, ele vai ter uma história aqui, ele é uma história. e, por exemplo, o que você não consegue? Eu falei, eu falei, eu falei, o senhor sabe, o senhor vai poder mudar o dinheiro? Eu gostei de voltar a ele, que não era daquela forma que o senhor falou, mas, também, você, voltar a ele, que ela vai explicar como é que é, a questão da necessidade de dinheiro que não vai pagar o dinheiro, que ele tem muito suficiente para levar, mas eu vou passar na sociedade pra frente, se ele cruzar o outro, que é é possível, não é necessário fazer isso aqui, não é necessário que eu te compre, 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 eu te compre. Eu quero agradecer a sua fala, e também que para ter uma palência, assim que você está a sair, para que não pare a dupla do grupo da população, eu vou fazer um inquilíbrio que você vai fazer para acompanhar. A primeira coisa que tem, é que a gente tem que fazer todos os irmãos, na verdade, não estou obrigado a mais. Com certeza, eu acho que quem quiser ter a luz para acompanhar, nós vamos lá, nós vamos fazer explicação. É possível que é tão difícil, sabe, alguma coisa é errada. Nós vamos lá saber o que realmente aconteceu. Com relação aos maquinários, aquele ponto que diz respeito a um contrato, que puder, a sugestão do documento, que é a intervenção maquinária, é uma obra. É um intersegênico muito grande. Não sei se vocês foram convidados, é que estava hoje, de inauguração, do hotel, não sei se passou como de vacã, que é um convidado. Mas deu uma grande obra, porque tinha um bom, a minha lateral. E o poderato que fez, ele fez um pedaço, que fez um pedaço, que fez um pedaço, que foi o pastor do poderato. E o poderato que fez, ele fez um pedaço de encaminação maquinária. Mas tem que fazer, ele se encamendo o pastor. Nós estamos querendo, para dar um bom, nós temos que fazer a satisfação do bom. E foi isso aqui que vai resolver, nada, e agora? Foi isso aqui. O que eu falei, mas eu vou amanhã, de uma meia moradeira, que ele é uma técnica para fazer isso, se não arrumou, porque ele não vai arrumar mais, quem vai arrumar logo? Porque ele fez compromisso. Não precisa fazer compromisso. Quanto mais que a democracia vai fazer, vai ficar até incumprindo. Só é. Toda a gente está. E agora que você está, a secretária é outra. E agora, se a profeta está para cima, se a execução, mais faça ainda, por que é que vamos deixar esse negócio de conversa em São Paulo? Não, não. Vamos botar todo mundo, e vamos atrás de novo, e vamos atrás de novo, vamos atrás de novo, e vamos atrás de novo, e vamos atrás de novo. Porque, por exemplo, ele tem que ficar no ofício. Os dois devem estar, hoje tem que estar em novo. Vamos recorrer com ele, e vamos de novo, falar com a nação dele, porque ele não é que é a prova. Aí nós vamos fazer, então, aquele negócio que é muito bom. Outro, e vai melhorar, numa fiação, e vamos lá. E a gente vai ligar por baixo, e vamos lá e pegar para baixo, e vamos sair na rua, Vamos levar a água aqui dentro e vamos grato, e vamos mentir a água dentro, e vamos nós ter que nos assistir duas vezes ao mesmo tempo. Uma pessoa, uma pessoa está no ofício e o outro pelo churro, é brincadeira, né? Óse que o óleo dos céus, não sei se é isso, a soma de um é impossível, e um é domicílio. É impossível da mesma vez, Então, se não tiver jeito, nós não estamos juntos, o que é que é o professor? Outra coisa que eu falei aqui da gente, eu falei com respeito, em relação à cooperação de professores, a Secretaria de Educação, mesmo escrito de professor, se é simples, se é técnico, se é gente, eu disse que é o prefeito de Brasil, que vai contratar, porque tem necessidade para o contador, porque é receita de chameira, que está aí no máximo de milhares de reais, mas ele vai contratar, porque tem necessidade, os professores, os professores vão se manter a trabalhar, não contraponto, e o presidente disse que logo ele está reunindo com a Secretaria, para ver realmente quantos são as necessidades, e ele estará contratando. Eu disse também uma última indicação, essa aqui é a Secretaria de Educação do Tê, da Secretaria de Educação do Tê. A inauguração do Tê, com vista de discussão de religiosos e extensão, a famosa reciclidade do TGV, em todos os locais necessários para a Secretaria de Educação do Tê. É um caos, tem ruiz, tem as 50 abertas, tem a limitação, 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 tem a limitação. Então, o prefeito precisa tomar uma urgência, não sei o que é que há, que é essa limitação, porque tem muita gente que está uma grande taxa de limitação pública, e não tem limitação pública. Eu acho que temos o caso do diálogo do povo, ele está aí com certeza. A comunicação que eu fiz é como para falar. Os monogueses produziram a parte dele, mas ele está na rotatória e a limitação, 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 e a limitação. Aquele limitação, e a limitação, e a limitação, a limitação. A intenção, assim só tem uma intenção. Quem vai ajudar na TGV, o mercado de saúde, é uma limitação de cívica, É uma coisa menor. Eu estive ali um deles, não sabe que você tem ação, mas eu estive falando com aquele pessoal ali, com os comerciantes, inclusive tem uma chamada de consulta, não tem como fazer uma situação na casa, tem que acabar com isso, não pode ter uma conversa, não pode ter uma coisa, não. Então, isso vai ser feito de acordo. De jeito, ele é o prefeito, os projetistas, os ingenierários, o que é o que é o que é o que é que eu faço, o meu trabalho é o que 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 eu conheço. Então, lá, eu conheço três vezes. Eu passei aqui, tem gente que tem que fazer três partes, três partes, três partes, três partes, o que é o que é o que é o que eu conheço. Vida a minha prefeita, que eu não falei para a gente passar a minha primeira vez, antes dele, antes do tempo, para a questão da compra de carnesões, e como a gente vai marcar a carreira dela. Já a noite o prefeito está estudando, mas está aqui a indicação que se todos os prefeitos vieram tanto que se encontrasse por causa de uma marca, nós estaríamos hoje com o nosso maquinário super-chave velho. Única indicação, que é o nosso socorro, tudo é justiça ao fundo, é como o seu cumprimento. É, eu faço uma forma de transformação do Espírito Luciano do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro da Rocha. Ali, quando se chama com ninguém, tem que tirar aquele prato, fazer a legislação do Rio de Janeiro, só fazer aquele trabalhador dele. E eu faço uma coisa, acho que eu sempre digo isso, não é o desempenho. Nós estamos vivendo aqui, nós estamos organizados, mas a primeira coisa, nós estamos vivendo, só é assim, o meditação, ele, por exemplo, tem um que é grande na alta do sol, ele faz uma força e quer atravessar nada. Então, nós precisamos melhorar as condições, nós precisamos das condições para o nosso meditado, e como eu tenho que dar condições para o pessoal que é, o que é 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 o que é. Porque está difícil. Aqui está bem, tem lugar, está surto, e a gente está no sentido da turma, e o sistema não pode deixar de botar. Eles vão deixar de botar a tua roda, depois de você. Eu tenho que ir para... aqui as indicações de quem é cliente, porque ele vai entrar a CPM na moeda, e vai ter a população. Aqui é o meu da saúde, hoje eu andei que o carro, porque eu uso da edição. Eu vou tocar nele, mas eu falei que o carro é o seguinte, toda a comaturalização, por eles é consultada, para achei que, no caso, a gente está falando 3 a 2 de campanha, o que nós não tivermos, já temos no Estado, assim que o Estado do Rio de Janeiro já conseguiu uma licitação e vai completar esse licitação. Não vamos dizer que vai ser o Estado do Brasil e vai ganhar. E vai dizer que fazer antes, que nem a licitação, se estivamos por aí, se estiverem na espera, caramba, e eu vejo. Até porque ele não é o momento mais rápido da gente. Mas a população, logo, logo vai saber essa licitação que o senhor não fez, a pena ter uma solução, que ele não foi. Saúde é qualidade, saúde é esperada, saiu de estação, saiu de uma licitação de remédio, para aprender, porque está faltando remédio, e eu vejo que a hora passava com o remédio para o cliente. E não puder nem fazer isso, porque o Estado do Brasil não tem, porque o cidadão está antigo. Então essa licitação tem que sair o mais rápido possível, para aprender, ver e ser uma população. Porque nós não pensamos isso, a compreensão é que nós temos que falar aqui, é aqui que nós temos que falar, e nós não temos que falar o que é verdade, que o nosso prefeito e o nosso secretário. Muito obrigado, senhor Deus, por ter assistido.